Buenos dias, malas prontas, caranga já está no esquema, a galera já está no carro, partiu RJ, fomos trollados pela WSL, eles falaram que postaram que iam segurar o evento até sábado, mas tudo bem, vamos aí, começo de 30. Tchau. Música Fazer o lanche e partiu pegar a estrada. Chega no lixo ali, está escrito metal, pai, tu não sabe o que é, você joga no qualquer um, tá ligado? Você joga no que não está escrito nada. Eu não sei o que eu estou na mão. Entendeu, né? Música 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 Pô, o hotel show de bola, assim, a recepção é muito boa, é uma estrutura ótima, além de ter um restaurante dentro do hotel com uma comida maravilhosa, a gente comeu aí uma pizza show de bola. Música É, os quartos, putz, super aconchegante, tem uma área de lazer, a piscina e, pô, não tem nem o que falar, foi espetacular. Queria agradecer ao Arnaud aí, que é o proprietário do hotel, que, desse hotel maravilhoso e que pôde nos receber, a Sophie, que nos recebeu aí muito bem e nos apresentou toda a instalação, toda a estrutura do hotel. E é isso, cara, o hotel é demais. Música 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 Bom, rolou uma parada da hora aqui, que a gente se encontrou com o pessoal lá da Praia Grande, então por acaso o pessoal também veio para o Rio, até mesmo por conta do campeonato, e a gente acabou se encontrando aqui, marcamos para e fizemos um surf na Barra. Então a gente meio que fez o nosso crowd da Praia Grande ali na Barra, então surfamos meio que em casa. O Alex também colou na Barra nesse dia aí, o Alex Ribeiro colocou a gente. Na verdade a gente tava surfando mais pro lado da reserva e o Alex surfou com a gente também, tava lá gravando uns frames pra Lost. E foi bem show de bola, rendeu umas ondinhas, eu tava testando uma prancha diferente. Mas tá bom, o que vale é que galera reunida na água, foi tudo show de bola, foi tudo muito bom. E aí galera, tamo aqui subindo pro Cristo. E aí galera, tamo aqui no Cristo, tá lotado, visual muito louco e vale a pena, show de bola. Bom galera, agora a gente tá aqui no hotel, tamo se despedindo de tudo e de todos, porque pela madrugada a gente vai pegar a estrada e voltar pra casa, né? Porque tudo que é bom dura pouco, tem que voltar à rotina, não tem jeito. Mas foi muito bom, foi tudo irado, queria agradecer mais uma vez a galera do hotel. Eu vou deixar linkado aí embaixo, tá? O login aqui do lado, tem o Facebook e o site deles. Então eu recomendo muito, além do lugar ser maravilhoso. Como vocês viram nas imagens do drone aí, foi a nossa estreia do drone também. Então o lugar é espetacular, eu recomendo muito. É o melhor lugar pra se ficar num rio assim, acho que seja por essa região aqui. E a gente deu muita sorte, além de sair de lá com um puta tempo horrível. E pegar aqui um tempo da hora e aproveitar muito. Então eu recomendo pra caramba. E é isso aí galera. Sobre o drone, não tem nem o que falar, né? As imagens falam mais que mil palavras. E por mais que a gente ainda esteja cabreirão na pilotagem ali, o Luke, meu brother, arrebentou. Foi lá no... entrou no mar com o bagulho e fez umas imagens sinistras, mano. Que eu mesmo acho que eu teria mó cagaço de ir lá e fazer. E eu fiquei mó contente, por mais que eu não tenha pego onda, né? Porque eu não peguei onda na hora que ele tava ali. Mas... até que pegou uma filmagenzinha, ele pegou a minha. Mas, cara, as imagens sinistras e qualidade... Eu tenho certeza que só vai melhorar muito os nossos conteúdos. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Então deixa um like no vídeo, acho que pelo drone, cara. Pelo esse hotel, por essa tripa inteira. Deixa aquele like que ajuda a gente demais. Então, sem mais, galera. Daqui a pouco a gente tá partindo pela madrugada. Não se esquece. Clique em gostei. Se inscreve no nosso canal. Entre nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Lembrando que, meu, nosso Instagram tá foda também. Cheio de foto monstra. E vale a pena, vale a pena seguir muito a página. E a gente só tem a agradecer aí por todos que assistiram o vídeo. É isso aí. Aloha. E boas ondas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto